Eu vim pra cá, agora vamos rotacionar nessa direção Ok, cara, aqui, mano, agora o ponto é Eu acho que eu caí Não sei se eu caí primeiro, se eu caí junto Eu comecei a jogar em N.A. Mas eu não vou demorar mais Porque parece que eu acho que é pra eles, né Caiu ali, aqui tem um magic kit Aqui não tem... Ah, tem uma Tem uma chumbregada aqui, filho Ah, ah, ah Eu não vou acertar ele daqui, né, mano Olha, com muita tristeza no coração Oh, acertei uma, hein Dei uma, dei uma, dei uma balita, dei uma balita Beleza, tem um magic kit Coloquei no modo alto Tem uma mochila O que mais? Eu vi um coletinho por aqui, beleza Ué, eu não peguei aquele magic kit Ou é outro? Ah, é outro? Olha só, coisa boa Ai, Jesus Tá na hora de descer desse lugar aqui Pra evitar morrer precocemente Eita, se o pau já não tá comendo lá do outro lado Entra, fecha a portinha Dá aquela abertadinha Nada aqui Beleza Aqui Outro magic kit Até porque, né Pra fazer o iLoot bem A gente tem que estar com três magic kits aí Pra entregar pro amiguinho, né O cara que me matar Vai me matar de costas Com um tiro de doze Então, na real Esse loot que eu tô pegando Não é pra mim Ele é pra outra pessoa Tchau, 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 tchau Vai pra mim Vamos terminar o loot nesse prédio Vou deixar 4x por enquanto Talvez o ideal fosse Eu usar a Olo Ah, você tá brincando que você entrou automático, mano Ah, eu peguei o cara porque a mira não foi pra mira certa, velho Vocês acreditam, mano? O cara tá ali, ó Mano, eu vi o cara de longe, tio Não sei porquê Eu não joguei a mira na arma, né? Por favor, alguém me fala que não fui eu que saí essa cagada, mano Olha o bobão ali, olha o bobão ali, olha o bobão ali, olha o bobão ali, olha o bobão Pera Beleza, matamos Com calma, com calma, olha os cachorros no chat aí, comendo soco Lá em cima, outro bobão ali, ó Duas mortes, vambora, quero ver cachorro nesse chat aí, molecada Vamos concentrar, vamos concentrar Parece um cara aquilo ali, mas parece que tá voando, não sei porra Ah, é uma belichinha, né? Então, o cara do capacete vermelho eu ainda não peguei, velho Capacete não, ele tá de cabelo, acho que era um Molequezão monstro Vamos tirar a volta Capa 2 Beleza Beleza, beleza, beleza Tem um arrombado de car, velho Be humble Fechou por aqui Estamos, estamos, estamos safe Levemente safe, né? A gente tem dois loots esperando a gente lá do outro lado, né? Um em cima do prédio e um dentro do prédio O problema é que aqueles caras estavam andando muito cautelosamente Pra um prédio que tá vazio, abre aspas Você vai tirar aspas Então, você tem dois Ó, 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 ó Ele vai entrar no bolão, entendeu? Consegui errar todos os tiros possíveis, é Não só errar, como alertar minha posição loucamente, né? Um em cima do prédio que tá vazio, né? Se eu ia fechar aqui um segundo antes, eu não tinha entregado a minha posição agora, né? Eu não tinha entregado a minha posição agora, eu não tinha entregado a minha posição agora, né? Boa garoto, boa garoto, eu peguei calibre 12 sem querer, boa garoto, boa garoto, o seu loot eu vou querer. Tá clear. Não escuto passos dentro do prédio, o que não quer dizer que o prédio está safe, né? Pelo contrário, quer dizer que o idiota deve estar dentro do banheiro lá sentado, deitadinho, me esperando. E aí, arrisco ou não arrisco? Porque não arrisca, né? Não peterisca. Tem um jipe na frente da fábrica. Opa, tem donation já, vem o donation aí. Olha aí, o maluco está querendo me subornar. Meu Deus, avança, muito obrigado pela donation, 3 mil reais aí, serão muito bem-vindos para a minha conta, tamo junto. É nóis que tá, cuzão. Muito obrigado. Então, agora é a hora. E aí, insisto nesta cagada ou não? Deixa quieto, eu vou embora. Eu vou embora, amanhã eu não vou morrer por um idiota deitado em um canto do mapa, parceiro. Na moral, deixa essa parada quieto. O que eu posso fazer é montar a trap. Vamos montar a trap? Eu tô sussa. Já fiz três fios na base militar. Se tiver um idiota aí perdido, ele tá deitado em algum canto aqui. Eu não quero, não quero nem saber, velho. Agora, se eu for ligeiro... Tem um carro ali, ó. Tem um bugrezinho ali. Eu vou pegar ele, vou correr lá pra ponte e vou esperar, velho. Chora-se. Eu peguei... Ah, eu não peguei a K do maluco, né? Eu não queria a K, minha mãe. Eu quero o K. Eu peguei a munição dele pensando que eu vou achar uma K. Nesse K, esse eu quero. Quero só se for K. Não, eu vou manter o MP. Eu gosto do MP. O MP é maneira demais. Eu não tô conseguindo controlar o recoil da AK no jogo. Da AKM. Ó, um carro lá em cima. É aquele cara que a gente quer pegar, entendeu? Quando ele for passar pela ponte. Vai ser o pedágio do patife. Olha, eu tô achando que vai dar merda. Eu acho que eu vi um cara ali, velho. Tá risco, né? Tá risco, né? Mãe, eu tenho muita impressão de ter visto um cara aqui, velho. Ou ele me driblou, tipo, muito, assim. Ou eu tô bem louco. Mas eu tive muita impressão de ter visto um maluco ali, velho. Bom, vamos continuar avançando com cuidado, porque... Sempre tem, né, queridos? Essa ponte nem é a maneira pra fazer trap. Mas é o que tem pra hoje. Então o que a gente vai fazer vai ser o quê? Vamos ficar por aqui, no meio dos barrilos. Dos barrilos. E vamos esperar, mano. Tá na hora do pedágio. O pedágio tem que ser pago. Não vai dar merda não, né? Confia. Confia aí, Vinícius. Se liga. Não, eu vou esperar. Por quê? Porque o avião passou ali. Póvica e base militar, brother. Tem que ter alguém pra trás. Eu não posso ter sido o último. Ele vai fechar e vai jogar pra cá. Ou seja, aquela ponte ali vai se tornar inutilizável, entendeu? Qual que eu tô de equipamento? Eu tenho três kits, um analgésico, uma gasolina, uma mira 2x. Inclusive, essa mira 2x vai encaixar muito bem nessa situação, nessa arma aqui. Beleza. Então aí o negócio vai ser o seguinte. A gente espera o cara vir. Baleia ele. Baleia, entendeu? O Frio, o Will e ele. Cadê a galera pro squad? Pató, vocês tão chegando. É agora. Quem é que a gente tá mandando um cachorro aí, moleques? Tô com um punho nessa arma não, né? Tô com um sustentador e scopes, ó. Dá pra eu fazer no momento. Seria isso aqui, ó. Pra garantir. Então dá pra tentar dar o primeiro de 4x? Aquela coisa eu troco a mira rapidão. Tá, eu acho que não tem ninguém aí não, mano. Ó, ó, ó. Viu o cara lá, viu o cara lá, viu o cara lá. Vocês tão vendo? Aquele pontinho lá, ó. Não vou dar cara não, mas ele tá lá. Será que ele tá indo procurar barco? Ele tá indo procurar barco, mano. Ali, 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 ó. Parou. Macho pra caralho, hein, parça. Você é louco, mano? Tá, mas eu fui muito mal nessa trap. Muito mal. Mas ok. Não se passa pela ponte sem pagar um pedágio. Pô, também, esse equipamento era um cocô, hein, campeão. Porra, na próxima não precisa parar, não, né? Pode ir embora. A manécia já parou. Tinha o meu 4x16, mas eu não faço questão nenhuma de roubar aquela arma ali, não. Ah, querido, deu um pedágio. Mas tá cedo ainda, né? Talvez dê mais. Tem aquele cara lá que, porra, será que ele vai passar na dana, aquele fila da puta lá? Dá uma olhada, vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada. Nossa, eu mandei mal, hein, mano. Socorro, papai. Pior cara, só tinha o meu M4, né? Eita, lutizinho, hein? Ah, tinha um carregador com o withdrawal aqui, ó. Vou pegar essa porcaria. Não, só, daí tinha uns bagulho de sniper rifle, até munição, mas não tinha uma cardzinha, não tinha nada, né? Olha, 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 já vi vindo, vocês viram? Tá lá, ó, tá vindo. Logo virá. Vai, tá andando, sério? Ah, ele vai pegar meu jipe, será que é isso? Tem dois vindo lá, ó. Tem dois bobão vindo, eu vou ficar aqui na moral. Tem três bobão vindo, tem três bobão vindo ali no fundo da estrada, véi. Um tá fazendo, um tem, bom, tem um jipe. Eu tô achando isso, não só muito perigoso, como extremamente perigoso. Ó, a bala já tá comendo lá. Vai, 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 vai sobrar um. Esse um que sobrar, filho, vai ser o famoso. Ai, Lute! Ó, ó. Porque o choque vai vir, velho. Esses três, eles não vão ficar ali muito tempo, entendeu? Eu queria as kills pra mim? Queria, mas vou ficar assim. Mas não vou ser burro também, né? Vocês sabem o que eu falo sempre. Poder ser burro. Eu tô tão f***ing ready. Motherf***er. Oh! Esse não teve chance, não. Deixou um K3 pra nós ali no caminho. E um jipe bem cagado, né, amigo? Puta vida. Não, só que tinha mais cara lá, né? O ponto é. Será que ele matou os outros dois? Ele tá todo penduricalinho ali. Olha que dó, gente. Olha a perninha. Calma aí, filhão. Eu acho que tem mais, velho. Eu queria, acho que eu vou me expor aqui. Vou pegar esse capo antes que dê merda. Eu espero o choque. Choque is coming, bitches. Olha, olha, olha. Deixa um cara lá, ó. Puta, esse K3 já se lindo, velho. Mas quer saber? Sacrificarei o... Em nome de ficar vivo. Esse idiota vai vir correndo daqui a pouco desse choque. Será que ele vai nadando? Não é possível que o cara vai arriscar e nadando nessa altura do campeonato, né, meu querido? Não é possível, não é possível. Vambora, vai. Vou deixar um K3 ali. Puta, se aquele cara tinha uma car... Ai, meu Deus. Eu vou arriscar, não me importa. Não me importa. O objetivo aqui não é... Não é sobreviver. Mas sim sambar as inimiga. Bora, calma. Para de acelerar. Beleza, a gente tem, que tem. Se tem um K3, se tem um colete 3. Foda-se que ele tá zoado. Vambora. Ah, deu oito no cara. Pô, meu tá dado certo, nega. Pô, não foi minha, não. Ai. Esse choque já deu uma rasgadinha na pele, hein, mano. Pô. Tá, o idiota lá passou nadando. O outro provavelmente tentou também. Então a gente vai avançar. Não vamos vacilar aqui na beirola dessa ponte, não. Muita chance de dar merda, né. Bom, o choque já vai fechar. Eu já vou saber para onde ir. Então segura aí um pouco. Tem gas, tem. Estou um pouquinho machucado. Eu não deixei nenhum doce muito bom ali, não. Ok. Fechou por aqui. Vou pegar um meio do mato aqui de Buena. E olha a montanha ali que tá parecendo maneira. Opa, tem um donation. Nissin é nóis, meu cuzão. Um abraço para Divinópolis, Minas Gerais. Caralho, Divinópolis. Eu já passei por Divinópolis, mano. Eu não lembro em que viagem que eu fui que eu passei por Divinópolis. Eu já passei, já passei. Divinópolis e Pai Mandeira. Ou não. Eu já fiquei em muita cidade de Minas, velho. Tem uma são bem legais. Onde a gente vai ficar nesse círculo merda que fechou aqui? Vamos cá, as casinhas deve ter gente. Esse negativo é horroroso. Olha o pau comendo. Olha o pau comendo! Vamos lá? Queridos, eu não estou afim de jogar bonitinho, não. A gente está afim de jogar para matar uns idiotas. Não vou morrer para os idiotas, né? Alguma das coisas. Puta, meu jogo deu lag bem agora, sério. Beleza, matamos mais um. 6 kills. Estou vendo um bobão lá na frente, ó. Matei mais um. 7 kills. É, meus queridos. Também é uma partida para se ter orgulho, hein? Foda esse cara do Jeep, velho. Será que ele foi embora? Eu não ouvi o barulho dele ir embora. Mas eu vou riscar me jogar aqui. Eu já estava pegando uma... Ai, um colete nível 3 um pouco menos cagado que o meu. Eu já estava pegando um pouco menos cagado. Tem barulho de carro para lá. Será que eu quero lutar o bobão? Que eu matei lá na praia. Vocês lembram? O maluco da praia, então. Vamos lá pegar ele. Pô, eu nem mistei mais nada aqui, mas não deve ter não, né? Não, não tem mais nada. Tinha menos missão do que eu esperava, mano. Eu matei o babaca por aqui. Ele estava vindo pegar cover nessa árvore. Cadê o seu loot, amigão? Ele veio da praia, aí eu atirei nele, aí ele deitou. Ele começou a me ver com a ir em direção à árvore. É que eu matei ele antes de ele chegar na árvore. Tem que estar por aqui. O cadáver, o presunto do falecido. Não está, eu não sei. Passei por cima e não vi, né? Está todo mundo me xingando no chat. Ali! Está ali, patife! Mas não vi não, queridos. Ah, está aqui. Agora eu vi. Tem um socorro, tem uma frag grenade, tem uma mirinha que eu tinha esquecido ali na alta arma, eu fiquei com preguiça de pegar. E tem munição 556. Está na hora de dropar toda a munição que não é 556 e pegar toda a munição que é 556. Inclusive, vou dropar você. Vou dropar você e vou pegar você. Não dá pra pegar, meu Deus! 60 pelo menos? Dá pra pegar mais 30? Será? Cadê? Ai, ai, eu vou tomar dano do choque. Ah, não. Está bem na beirolinha, hein? Então, olha a dina no mapa. Vamos recarregar essa criança aqui. Por quê? Ela tem uma carga, né? Se tiver algum carro pra cima de mim, te rebenta, filho. Te rebenta! Deixa eu rodar um anal. Vou rodar um anal. Bora rodar um anal. Então, eu não estava afim de correr no vazio. Até porque essa região aqui não tem um sangativo legal pra ficar. Sabe, o coração às vezes chora. E o quê? E ninguém se dá conta. Porque a gente vai morrer pelas costas. Tem um idiota naquela casa. Eu quase bati. Ainda bem que não era uma árvore de verdade. Era só uma árvore imaginária. Tem um cara ali, ó. Tem um cara ali do lado desse airdrop. Não vai dar certo isso aqui, não, mano. Estou cercado. Estou cercadíssimo. Vamos ser destruído o mais rápido possível. Ai, ai, ai. Para, para de atirar em mim, rapaz. Bom, eu senti a necessidade de me movimentar, Cris, porque eu estava em desvantagem ali, né? Tinha dois caras, eles estavam me cercando. Meu carro fez muito barulho. Então, não era uma ideia inteligente ficar por ali, tá? Foi só por isso que eu saí, não. Ah, bati. Você fugiu da treta? Negativo. Eu evitei morrer de idiota. É completamente diferente. Mas é que agora eu tenho um problema sério. Você deve ter um babaca de camperano. Será que não? Será que não. Você vê a coragem do idiota quando ele anda com uma panela na mão, né, velho? Vou pegar mais uma ciúma. Não burra. Essa casa é... Ó, 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 olha, 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 ó, ó, ó. Viu o silenciador, né, mano? O cara não faz ideia de onde veio os tiros que pegou ele. Mesmo eu tendo batatado demais, você é batata demais. Vou ver os comentários da live. Foda-se. Você vai morrer. Eu sei, Alexandre, que eu vou morrer. Mas quem falou que eu não quero morrer? A morte, filho, é nada mais é do que a maior prova de você estar vivo. Por exemplo, esse cara que eu mandei bala, tinha que ter finalizado esse idiota aqui. Mas eu deixei ele deitar atrás da antena. Se eu tivesse tido um pouquinho mais de paciência, ele estava morto. Que isso, parça? Ah, vou deixar eles se matarem. Vou finalizar esse bobão aqui, ó, 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 ó. Pô, alguém roubou minha kill? Sério? Ah, oito kills, mano. Oito kills, meus queridos. Vambora. Será que hoje eu vou bater a meta dos dez? Dez kills é a meta. Dez kills é um sonho. Ah, não, 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 tá longe, tá longe. Pera aí. Ele não faz ideia de que ele pegou o cover nessa casinha. É brincadeira, né, mano? Puta, que maluco cagado da porra. Pior que eu me abri agora, ele sabe onde eu tô. Ah, beleza. Aquele carro ali vai ver, né? Ou não, passou longe. Ai, caralho. Pior que? Se eu levantar pra tirar naqueles caras, aquele maluco vai levantar e me pegar. Então não vale a pena eu comprar essa brilha. O que a gente vai fazer é tentar achar uma saída por aqui, que eu não tenho que me expor pra esse arrombado. Ah, vale a pena eu vou pegar ela. Ah, entrou na torre. Sério, mundo da mole do caralho. Eu vou pro aberto, pra mais eu preciso soda. Olha o pau comendo! Passar por fora aqui, porque eu tô mega longe do safe. Tô mega longe e mega fora do safe. Então a gente vai passando por fora. Pra garantir a minha sobrevida. Agora tá na hora de começar a rodar todos os analgésicos que eu tenho aí. Eu tenho uns dois analgésicos... Não, não vou rodar ainda ainda, não. Esse jeep não tá parado aí de besta, não. Tem cara dentro dessa torre. Vou nela por enquanto. Precisa carregar. Esse de perda aqui, ele é maluco. Ainda bem que eu comi ele antes de ele tentar fazer qualquer coisa contra mim. Concentração total e perita no bagulho. Aí eu quero... Ai, 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 ai. Tô levando aqui o sniper, não sei não. Aí ferrou, ferrou. Vou morrer pelas costas. Não pode ser, não pode ser, não pode ser. Calma, calma. Ai, 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 ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Eu tô por um peido, mano. Se o cara esquingar minha mãe muito alto, eu morro. Ah, não! Patof HJ não vai dar para mim um da sub, mas quero te fazer um pergunta. Vai ter R6 HJ. Patof. 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 Amém. 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 Patrícia. Amém.